Seguinte, essa história também é boa, Fabíola, hoje tá demais, né? Tá demais. Atriz, aos 43 anos, briga na justiça pra ser reconhecida pelo pai biológico. Tô louco. Você vai ver a partir de agora o drama de Simone Soares. Atriz que já fez muitas novelas, fez aqui na Record topíssima, fez Apocalipse, na Globo ela fez Flor do Caribe, A Lua Me Disse, O Profeta. Aqui também na Record, se eu não me engano, ela fez a história de Esther também, ela fez. Ela, essa atriz, luta desde pequena pra ter o reconhecimento do pai. Pra ter o nome do pai no documento dela, de RG. Mas, aquele que seria o pai da atriz, o suposto pai, o empresário bem sucedido, dificulta esse processo. Simone Soares diz que não vai desistir de ter em seu registro de nascimento o nome do pai. Ela já travou uma luta contra a depressão por conta dessa rejeição e tem ajudado agora outras pessoas que enfrentam o mesmo problema. Conta essa história, Fabiolinha. Ó, então, a Simone, ela tá brigando na justiça pra ser reconhecida pelo pai biológico, que é um empresário aí, bem sucedido, lá de Taubaté, onde ela nasceu. Ela, essa luta aí dela se arrasta há alguns anos. Ela já tentou fazer exame de DNA várias vezes, mas o suposto pai nunca aparece pra fazer o exame. E o exame já foi feito com os irmãos dele. O advogado dela questionou a veracidade do resultado. E o laboratório disse que precisaria fazer exames com todos eles ali presentes na hora. A Simone falou que não vai desistir. Ela tá até fazendo uma campanha chamada Sou Filho da Mãe, Mas Eu Tenho Pai, que já ajudou aí várias pessoas a encontrarem suas famílias. E ela vai falar com a gente agora, Simone. Boa tarde, Fabiola, Gutim, Lombardi. Obrigada, muito obrigada pelo carinho e respeito de vocês. Bom, eu sou Simone Soares e eu faço parte de quase 6 milhões de brasileiros que não têm o nome do pai. Eu tô na justiça há mais de 10 anos, eu tenho 43 anos e eu sempre sonhei em ter o nome do pai. Eu já tentei fazer vários exames de DNA. O último foi feito com os irmãos do meu suposto pai e a minha mãe. O resultado do exame ficou desaparecido. Quando apareceu, eu acabei criando a campanha Sou Filha da Mãe, Mas Tenho Pai, com a ideia de dar visibilidade e ajudar outras pessoas que passam pela mesma dor e pela mesma busca do que eu. Bom, hoje meu caso corre na quinta vara de família de Fortaleza e eu estou esperando para que o juiz, doutor José Lopes, dê continuidade ao processo. O laboratório já respondeu, dizendo que o exame precisa ser feito com ambas as partes e mesmo sendo feito com ambas as partes, o exame é digno de erro. Então, existem outras provas, fotos, convite de casamento, mensagens. Existem maneiras, então eu peço, por favor, juízes, façam a justiça. Façam a justiça acontecer. Eu estou aqui, aguardando, disponível para fazer o exame de DNA e conto qualquer novidade para vocês. Por que não faz também o exame, né? Essa pessoa... Ela passou uma informação interessante. Seis milhões de brasileiros não têm o nome do pai no documento e aguardam encontrar quem é o pai ou fazer um exame de reconhecimento. Olha só. Uma coisa que me chamou a atenção, primeiro a serenidade dela. Ela é serena para falar. Depois ela falou, meu suposto pai. Ela não está dizendo, é meu pai, não. Ela quer ter certeza. É suposto, mas tem que fazer o exame. Agora, o juiz pode determinar e ele tem que fazer o exame. Mas ele não aparece, Lomar. Mas ela manda o oficial de justiça atrás, manda a polícia atrás. Ué, por que não? Agora, nessas fotos antigas, é a mãe dela... Ela tem uma foto, quer ver? É a foto dela com o pai. Ela me mandou aqui. É a foto dela com o pai. Olha lá, ó. Por que ele não faz o exame de DNA? Porque ele está achando que vai querer pegar o dinheiro dele, se o cara é bem sucedido, sei lá o quê, se é empresário. Olha, ela fala, Simone, feliz aniversário, que Deus a abençoe, não só neste dia, mas em todos os dias de sua vida. Um forte abraço de seus tios. Ela tem a foto dela com o pai, com os tios, com as tias, suas tias, né? Ida e Alaide. Natal, cheio de muita saúde. É isso, ela tem algumas provas aí dessa ligação, né? Mas tem que fazer o DNA. Sem o DNA, não vai resolver nada. E por que ele não vai fazer o exame de DNA? Por que ele não aparece nunca?